E de volta ao Café Converência nessa segunda-feira, eu te faço a pergunta, quem foi que disse que segunda-feira não é dia de se cuidar? Pelo contrário, autocuidado todos os dias, isso mesmo, e não existe lugar melhor do que peste e escova. Gente, porque um cabelo hidratado, penteado, organizado, parece que tudo começa a fluir diante da gente, começa a acontecer. E a Festa Escova está de portas abertas te esperando das 8 horas às 20 horas. Não precisa marcar hora pra você viver uma grande experiência de hidratação e escova, isso mesmo. Na Festa Escova, você vai conhecer todos os produtos da Festa Escova, desenvolvidos para cada tipo de cabelo. E nós estamos entrando aí na semana, né? Do dia dos namorados, é isso aí. Eu sei que é alegria de muitos e oração de outros, mas aguarda no Senhor que o melhor virá, entendeu? Ó, você já sabe onde você vai se arrumar pra jantar. E você que é namorado, maridão, não sei, quer presentear, dá um kit, sabe? Um vale, fecha escova, com make, cabelo, escova, penteado, tudo de bom. Ó, o Instagram da Festa Escova Palmas tá aí na tela pra você. Então você já sabe, fecha escova, você linda, todo dia. Bora! Gente, semana do dia dos namorados, vamos falar de relacionamento? Vamos falar? Ó, pergunte a especialista com a minha querida amiga Laís Vital, ela que é coach e terapeuta. E ela vem falar conosco sobre como usar a tecnologia para fortalecer o seu relacionamento. Vamos aprender? Vem comigo! Bom dia, gatona! Bom dia! Bom dia, boa semana pra nós! Começando a semana... Não é verdade? Semana do dia dos namorados, alegria de uns e oração de outros. Oração! É, né? Estou aguardando no seu... Esperei com paciência no Senhor! Exatamente isso! Não é? E a semana vai chegando e a ansiedade vai aumentando. E a ansiedade... Tem gente que fala assim... Ah, eu vou arrumar um namorado, uma namorada... Não é só por causa desse dia, não. Só esse dia, não. Tem vários dias pra gente, né? Exatamente. Então, vamos com calma, vamos com calma. E Laís, a tecnologia pode atrapalhar, né? Como que ela pode atrapalhar? A gente já tem umas ideias aí, né? Mas ela também pode fortalecer. Vamos começar pelo atrapalhamento. Como que a rede social, a tecnologia pode atrapalhar? Então, Vanessa, quando a gente fala sobre rede social, principalmente no mundo de hoje, que as coisas estão muito fáceis. E que quando a gente fala sobre essa questão de oração, né? Pra ter um relacionamento, a gente sabe que existem as pedras de tropeço, né? E quando a gente fala sobre tecnologia dentro do relacionamento, existe uma insegurança, muitas vezes, porque existe aquela questão da privacidade. Então, como que ela pode atrapalhar? Quando existe uma privacidade dentro da relação, que gera insegurança na outra pessoa. Tipos de comentários, de postagens, que são ali despretensiosas, mas que ao mesmo tempo geram ali... Uma insegurança... Em outras pessoas, um impacto... Sim. De curtidas, comentários. E que quando a gente não analisa mais a fundo, ah, e se fosse o oposto? Muitas vezes a mulher, ela quer postar uma foto ali de biquíni e tudo, porque ela tá se sentindo bem. Mas depende muito da foto, depende muito da legenda, depende muito do relacionamento em si. Porque se eu sei que aquela foto de biquíni, o meu relacionamento, a pessoa, ela não curtiria aquele tipo de foto, ela ficaria insegura, ela já falou sobre aquilo ali. E mesmo assim, eu tenho essa necessidade de autoaprovação e eu tô postando aquela foto, será que eu tô lidando e levando em consideração a opinião da outra pessoa que eu tô junto? Porque assim como existem os benefícios em estar namorando, existem também os ônus. Sim. E eu tenho que aprender a lidar com eles. É de pontão eu colocar uma foto sensualizando ali nas redes sociais e não só a mulher. O homem também sem camisa ali, mostrando os gominhos ou a barriguinha de chope, mas é algo que a mulher não se sente bem. Então é em ambas as situações. Se eu vejo aquela foto e aquela foto não é algo que eu já falei que eu não gosto daquilo, me deixa insegura, eu não acho bacana. E a pessoa continua postando pra se auto-validar, pra se auto-afirmar, porque recebe curtidas. Ai, vou receber várias curtidas e vários comentários, linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso. Eu tô levando em consideração o meu relacionamento? Eu tô levando em consideração a opinião do outro em relação ao que deixa ele bem ou o que deixa ele mal dentro dessa relação? Então esse é um dos pontos. E não só isso. Eu posto uma foto e de repente chega um direct. Opa! Então eu tenho que aprender a lidar com essas situações de uma forma em que eu sei que aquilo ali pode gerar um impacto positivo de auto-afirmação. Mas ao mesmo tempo podem vir tantos comentários quanto mensagens que não vão agradar o meu parceiro ou a minha parceira. Então a rede social nesse aspecto ela pode ser muito tóxica. Ela pode ser muito negativa. E muitas vezes você nem postou uma foto de biquíni, você postou uma foto bonita que você gostou. E ainda assim existem pessoas... Ah, existem. Que não tem noção. Sem noção, perdidos. Pessoas que não tem noção, pessoas que vão agir ali como se o relacionamento não existisse. Às vezes pessoas até mesmo que tem relacionamentos mandando mensagens pra pessoas que tem relacionamentos. Eu bloqueio na hora. E é isso. E muitas vezes as pessoas pra se auto-validar... Ah, mas foi só um comentário. Não, eu fui só educado, eu fui só educada. E isso pode sim gerar uma discórdia, uma crise e muitas vezes até mesmo um término. Então as redes sociais elas podem beneficiar, que a gente não falou, mas atrapalhar, quando não muito, demais. E não é só a questão da insegurança do outro. Mas é como eu também vou me portar. Porque assim, se eu, eu trabalho com isso, né, e muitas vezes... Quantos comentários eu recebo como... Eu vou terminar, ou eu vou usar esses métodos pra reconquistar você, né, você é linda, maravilhosa. Eu queria namorar você, queria casar com você. Então existe, né, loira vital, me deram vários apelidos ali íntimos. Então assim, vira... Existe sempre esse tipo de comentários. Nos vídeos no YouTube, nos directs, muitas vezes. Então assim, é uma coisa que eu tenho que saber lidar com esse tipo de comentários, assim como o meu esposo também tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Teve que aprender a lidar, né. Porque ele já aprendeu. Então não é uma coisa que... Nossa, um comentário desse... Mas em outros relacionamentos, isso pode ser um motivo de uma... Da terceira guerra mundial. Um comentário como esse. Eu tenho culpa desse tipo de comentário? Não. Eu estou me expondo de uma forma... Não, você tá falando algum texto, falando alguma coisa, ensinando... Algum ensinamento, não é isso? Ensinamento sobre relacionamento, sobre gatilhos mentais, neurociência, enfim, etc, etc. Nada com cunho pra que uma pessoa... E mesmo assim acham, né? E mesmo assim, não são poucos comentários. Então quando a gente entra num relacionamento, que a gente tá assim... Ah, você falou dos bônus e dos ônus, né. Eu entrei num relacionamento, eu preciso me portar diferente. Falar assim, a minha vida sempre foi assim, não vou mudar nada por causa disso. Então por que você tá namorando? Exatamente, porque dentro de um relacionamento existe eu, o você e o nós. O que que eu, o que que pra mim é um princípio e um valor inegociável, o que pra você é um princípio e um valor inegociável, e o que para nós são princípios e valores inegociáveis. Sim. Então eu tenho que entender que não sou eu, você e nós. E dentro do nós, existe uma expectativa. Porque quando você começa um relacionamento, você deposita expectativa dentro dele. Então não dá pra viver essa expectativa e esse sonho sem alinhar esses princípios e valores do nós. Muitas vezes as pessoas se perdem exatamente por esse motivo. Tá, eu sou assim, mas e nós? Como nós seremos? O que nós iremos fazer pra que a gente consiga construir um futuro juntos? Você quer ser nós, né? Exatamente. É, porque você quer tanto namorar, mas será que você quer ser nós, né? Só na hora do post pra mostrar que tá namorando? Você está disposto a abrir mão das regalias e dos bônus que existem numa vida de solteiro pra viver o nós? Porque tem os ônus, tem a privação. Sim. Existem coisas que solteiro você vai fazer e que dentro de um relacionamento você não vai fazer. E não porque você não pode, você é proibido. Não é de bom tom, é de bom tom? Não é bom tom. Não é bom tom. Sair pra uma balada sozinho e deixar a namorada dormindo, a esposa dormindo, é de bom tom? Não é. Não é. O que você tá indo procurar em uma balada? Existem várias pessoas solteiras procurando ali... Uma única noite, é. Então já fica aí a dica. Vamos falar de fortalecimento? Vamos. Já falamos que ela pode enfraquecer e fortalecer. Então, o fortalecimento das redes sociais é quando você entende que você não vai postar, eu vou postar, dia dos namorados chegando e aí, né? Será que eu tô namorando? Será que eu não tô? Porque existe ali, né, os relacionamentos ali que a gente fala, os peguetes, né? Os ficantes fixos. E será que realmente no dia dos namorados eu vou ganhar presente? Quantas pessoas nesse momento estão passando e pensando, será que esse ficante agora vai, né? Então, os benefícios. Muitas vezes, postar as fotos, né? Postar uma foto de dia dos namorados ou postar uma foto com seu esposo, com sua namorada, enfim, né? Com a sua noiva, é uma forma de você mostrar que você se orgulha, que você admira aquela pessoa, que você está junto com alguém. Você está mostrando isso para as outras pessoas. É necessário esse tipo de exposição? Não é necessário. Mas, se existe uma concordância e ambos necessitam disso, é no mínimo estranho uma pessoa ser casada e não ter uma foto junto ali com o cônjuge. Concorda comigo? Eu concordo. É no mínimo estranho. Concordo. Mas, quando a gente fala, quais os benefícios? Quando existe ali a torcida a favor, ao mesmo tempo que existe a torcida contra, mas eu estou me colocando à disposição de mostrar, olha, é você que eu escolhi. É você que eu quero para a minha vida. Então, isso vai dar uma reforçada. E muitas vezes na insegurança. E não só, ah, não, eu sou uma pessoa insegura. Não, eu não sou uma pessoa insegura. Mas, se o meu marido não posta uma foto comigo na rede social, é estranho? Ele está me escondendo de quem? É. Né? Por quê? Ele tem vergonha? Ah, não, mas ele não gosta muito de rede social. Tá, mas para foto na pescaria, no futebol, com os amigos, ele posta. Por que comigo ele não posta? Ah, porque ele é privado. Não, espera lá. Então, existem ali, a gente tem que aprender a diferencial. Que realmente é uma pessoa reservada. Não, ela é uma pessoa reservada. Ela não posta muito. Mas, no muito que ela não posta, no pouco que ela posta, ela tem que postar aquilo que ela gosta, aquilo que ela se orgulha, aquilo que ela ama. E o relacionamento está dentro dessas coisas. Então, um dos benefícios da rede social é postar isso. E as pessoas que não têm muita noção, opa, às vezes ela não tem noção porque ela não sabia que existia um relacionamento. A partir do momento que existia um relacionamento, a pessoa se tira o time dela de campo. Ah, se fosse assim, né, ela... Mas é o que eu estou falando. Existem pessoas que não, independente do relacionamento ser existencial ou não, ela vai continuar ali, investindo, né, em uma pessoa comprometida. E existem pessoas que, a partir do momento que ela viu que a pessoa tem um relacionamento, ela vai respeitar aquilo ali. Ela não vai mandar mensagem porque a pessoa tem namorado, porque a pessoa é casada. Existem as pessoas que não respeitam, mas existem as pessoas que respeitam também. Então, pelo sim, pelo não, esse tipo de situação vai fazer com que, né, dá uma filtrada. Vai dar uma filtrada. Então, isso é bom para o casal. Porque até o momento em que a pessoa não sabe que existe o compromisso, se as outras mandam mensagens, não é problema nem da pessoa mais. Sim. Né, agora não, postei, a pessoa continua mandando, opa, então peraí. Né, então é um benefício, dá uma filtrada. A partir do momento em que existe o relacionamento, vai dar uma filtrada nas pessoas. Opa, tem um relacionamento, eu nem vou mexer lá. Né, nem vou mandar uma mensagem ali, porque realmente não vai ser bacana. E se a namorada vê? E se o namorado vê? Né, existem pessoas que se preocupam com isso, de fato. Né, então é bom para dar uma filtrada. Então, existe esse benefício. Ao mesmo tempo em que eu vejo algo e eu mando para o meu esposo. Né, a gente conversa muito nessa correria por meme, né? Então, eu vejo algo. Às vezes eu quero falar algo para ele, alguma coisa carinhosa, alguma coisa para gerar esperança ali, dentro do cansaço, da correria do tumulto, e eu vejo ali uma publicação e eu mando. Né, olha, eu sei que está difícil, eu sei que... Né, mas os filhos vão crescer e isso vai passar. A gente vai ter os nossos momentos juntos, assim como nós gostaríamos, por exemplo. E eu mando esse tipo de coisa. Queria dizer que você é a melhor pessoa da minha vida. Então, isso é essa, né, essa troca de carinhos, assim como ele manda para mim, eu mando para ele, coisas engraçadas. Isso fortalece a relação. Isso fortalece a conexão, isso fortalece o vínculo. Né, por mais que exista uma correria de ambos, mas nós estamos ali lembrando um do outro. Isso é uma forma de fortalecer a relação. Que coisa mais linda, né? E é assim que tem que ser. Eu também converso através dos reels, que tem sempre de mensagens, né? Então, a gente sempre manda um, manda outro. E às vezes, ele manda de futebol, aí eu falo assim, você mandou errado. Não era para mim. Não era para mim. Lá em casa o pessoal é muito futebol, adora futebol, né? Eu acho que eu sou a única lá que não curte. Eu falo, era para outra pessoa. Ah, sim, era para uma outra filha, né? Eu falo, tá bom, mas... O sobrenome é o mesmo. É o mesmo, né? Mas a gente também se comunica dessa forma. Como que uma pessoa ansiosa pode lidar com as tecnologias no relacionamento? É um problema. Essa ansiosa que a gente está falando assim, é a fiscal? Então, exatamente, a ansiosa é aquela. Antes, o Instagram, ele tinha uma função que mostrava as fotos que a pessoa curtia, quem que ela seguia, quem seguia ela, o que ela comentava. Não tem mais? Graças a Deus, né? É, eu nunca mexi nessas coisas. Não, eu também não, mas eu sei que existia porque existiam... Chega para você, né? Estou trabalhando com... Mas eu vi que ele seguiu, ele curtiu, ele comentou. Então, assim, a pessoa insegura, ela tem que entender que o problema não está na rede social. Está no ela tratar a insegurança. Então, ela precisa aprender a lidar com a sua insegurança. E como lidar com a rede social? Gente, para de ficar fiscalizando. O tempo que você está perdendo, olhando, se a pessoa curtiu, se deixou de curtir, quem seguiu, quem deixou de seguir. Eu tenho amigas, amigas, que elas sabem exatamente a quantidade de seguidores e que o namorado segue e que seguem eles. Se entrou uma a mais, ela sabe. Gente, eu falo... Sério? Sim! Então, assim, são coisas que... Gente, me ajuda a ajudar vocês, né? É, me ajuda a te ajudar. Como a pessoa insegura lida, tratando a ansiedade dela e tratando a insegurança, principalmente. Porque do outro lado, ela acaba machucando, né? Uma pessoa, assim, machuca o outro, não machuca. Sim, porque, assim, existe uma cobrança, existe um ciúme, existe um controle, um domínio. Então, isso sufoca o outro lado. E quantas vezes existem relacionamentos que chegam ao fim ou que entram em crise exatamente por essa insegurança? E a pessoa tem que entender que se eu escolhi estar com você, eu estou com você. É óbvio que existem situações em que a outra pessoa está curtindo. O que um homem casado, um homem que namora, está curtindo foto de uma menina de biquíni? Ele não está querendo gerar segurança. Então, existe o quê? Os dois lados da moeda. Não, mas eu estou insegura porque o meu namorado fica comentando. Não, peraí, namorado. Você realmente está disposto a ter esse relacionamento? Porque se eu comentasse foto de um homem de sunga, se eu ficasse curtindo esse tipo de conteúdo, você iria gostar? Então, é se colocar ao lado do outro. Muitas vezes nem é insegurança, é realmente a falta de bom senso do outro lado. Ah, e às vezes é na malícia. A pessoa demora um tempo para ela entender que ela está namorando. Então, esse checklist é necessário. Às vezes chega, olha, fulano, eu vi que você está curtindo foto de biquíni e eu gostaria que você se questionasse. Se eu ficasse curtindo foto de homens de sunga, de cueca, malhando, sem camisa, comentando que ele está lindo, para você, seria legal? Você gostaria desse tipo de conduta vinda da minha parte? Não, que isso? E vice-versa, né? Sim. Não, jamais. Então, vamos fazer o seguinte? Isso não é legal. Não curte, não comenta. Quando começa a namorar, então é bom fazer um combinado dentro desse nós? Ó, isso eu não gosto, isso eu não quero, não sei o quê. Vamos combinar já? A parte mais importante, mais importante quando você decide ter um relacionamento, é você fazer o checklist desse relacionamento. Quando nós falamos sobre princípios e valores inegociáveis, às vezes eu não sei, ué. Eu não sei o que é para você, talvez para você não seja nada. Porque para mim não é. Eu tive uma criação diferente da sua. A minha forma de lidar com as coisas é diferente da sua. Então, às vezes a pessoa faz algo, por exemplo, vou falar de algo que acontece muito. Bebida meio de semana. Às vezes para a mulher, às vezes acontece mais via de regra com o homem, mas acontece o oposto também. E muitas vezes o relacionamento começa a entrar em crise, porque o tempo de qualidade que era para estar sendo investido no relacionamento... Saiu com os amigos. Saiu com os amigos e foi ali tomar uma cervejinha. Mas não, na segunda-feira, na terça-feira. E a pessoa fala, não, peraí, vamos fazer um combinado? Faça isso de sexta. Faça isso de... Não, mas sexta é minha, né? Não, faça isso. Então vamos combinar um tempo. Sim, não, peraí, olha, em casos, né, rotineiramente, no normal, meio de semana não, de sexta-feira em diante. Sim. Né, sexta, sábado, vamos tirar o domingo para ir na igreja, vamos tirar o domingo para assistir ao Netflix, para curtir, porque segunda-feira a gente já trabalha. Né, então existe ali o... Aí a pessoa, não, peraí, mas eu bebia de segunda a segunda, agora vou... Não, peraí, eu estou te falando que não vai ser saudável, que vai gerar um desgaste, e se você não está disposto, tudo bem, a gente nem começa. Isso para mim é inegociável. Dentre vários outros aspectos, né, mas eu estou citando o exemplo da bebida para ficar mais claro, para que as pessoas entendam melhor. Então esse checklist, opa, beber para mim, meio de semana, é inegociável. Porque eu acredito que vai atrapalhar no tempo de qualidade, na sua produtividade, vai te atrapalhar em vários aspectos, em que a gente poderia estar bem, em que nós poderíamos curtir juntos, em que você poderia estar se posicionando para correr atrás dos seus sonhos e objetivos e você estar estagnado ali na bebida. Mas sabe o que eu acho, lá? Acho não, acredito mesmo que as pessoas estão tão desesperadas em arrumar a tampa do bolinho, né, ou a xícara do pirex, que acaba não tendo essa conversa no início do namoro. E por isso que lá para frente, lá para frente eu digo duas semanas, três semanas, o quiprocó acontece. Exatamente. Então é o que eu sempre falo, quer ter um relacionamento saudável? Quer ter uma mudança na sua vida em relação ao seu relacionamento? Aprenda a não negociar o inegociável. Aprenda a saber o que você quer, o que você busca. Se colocar, olha, se é isso que você tem para me oferecer, obrigada. Agora se você tem muito mais medo de ficar só, carência, e vai aceitar tudo por esse relacionamento, não reclama depois. Ou você vai fazer isso no início, ou você vai conversando isso, ah, não, Laís, eu não fiz, e agora? Começa a colocar, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, né, vamos organizar isso. Agora se você ver que para você o que é inegociável, você vai ter que se diminuir, você vai ter que se anular, para se colocar no mundo dessa outra pessoa, aí é uma escolha sua. permanecer nesse relacionamento que não está te dando o que você está buscando, ou sair. Lá do céu, nosso tempo se foi. Ah, nossa segunda-feira, começamos aí, ó, dia dos namorados. Isso não é sentar e fazer DR, isso é sentar e se organizar, planejamento de futuro, para que esse relacionamento se torne um relacionamento duradouro. Mas se vocês precisam de ajuda, o Instagram da lá está aí na tela para você, gente, ó, Laís com Y, tá bom, Vital, Coach, posso mandar direct. No seu Instagram tem o seu WhatsApp também, eu posso estar marcando com você, você também trabalha com casais, não trabalha? Trabalho com casais também. Casais, reconquista amorosa, quem está querendo aí aprender a lidar, né, com a sua solteirice, para ter um relacionamento de alto valor, um homem de alto valor, uma mulher de alto valor na sua vida, procura. Aprenda a ter uma comunicação violenta, você que está dentro de um relacionamento, e quando a gente fala sobre conversar, não é chegar atacando, né, Aprender a ter uma comunicação não violenta vai te ajudar nesse checklist e nesse momento de entrar em uma negociação entre ambos. Tá certo, então vocês já sabem como vocês vão procurar e ficou muitas dicas aí para quem está entrando num relacionamento, mas muitas dicas mesmo. Lá, brigadão, brigadão, adorei começar minha segunda-feira com você, coisa boa. Eu também, né, segundou. Segundou, obrigada minha querida. Gente, é sério, é, já organiza no começo, porque senão depois, aí depois chora, né, para que sofrer. Vou para um rápido break, na volta tem mais Café com Vanessa, não saia daí. Música 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 Música